Música O projeto de extensão política na escola está com inscrições abertas para o processo seletivo. Podem participar universitários com disponibilidade no horário da manhã, durante as sextas-feiras do segundo semestre. A seleção será dividida em quatro fases. A primeira delas é se inscrever até o dia 19 de agosto pelo link que está disponível no Facebook e Instagram do projeto. Lá você também encontra informações sobre as outras fases, que inclui apresentação institucional, carta motivacional e curso de formação. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.